Nós seres humanos não somos responsáveis apenas por elevar a temperatura do planeta em alguns graus. Nós não somos responsáveis só pelo planeta estar mais quente. Nós causamos mudanças tão drásticas na superfície do planeta que inauguramos uma nova era geológica. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus e no MiiMídias dessa semana nós vamos falar sobre o Antropoceno. E sim, você tá no canal certo e dessa vez eu resolvi falar de geologia. Pra já tirar isso do nosso caminho, a geologia não é a minha área de especialidade, eu não sou formada em geologia. Eu me interesso pelo assunto e fiz um curso na pós-graduação, então eu tô tendo a liberdade de falar um pouco sobre as coisas que eu estudei. Mas se essa fosse a formação, se você tiver alguma coisa pra acrescentar ou até alguma correção pra fazer, não se acanhe, a gente pode discutir isso com mais profundidade nos comentários. Mas e você, você já ouviu falar no Antropoceno? Você sabe o que significa dizer que nós estamos no Antropoceno? No momento que a gente vive, que a gente vê gente à torto e à direito negando as mudanças climáticas, falar sobre o Antropoceno é uma necessidade. E primeiro, já que nós somos o MiiMídias, eu me senti quase que na obrigação de escolher um produto de mídia pra poder falar sobre o assunto. Eu acabei escolhendo um produto de mídia um pouco inusitado e até um dia desses pra trás, quando eu fui escrever esse roteiro, eu nem sabia que esse documentário existia. É um documentário que foi produzido e apresentado por Leonardo DiCaprio e chama Seremos História. Esse documentário tem um toque de Hollywood que fica ali entre o charmoso e o bizarro, mas que não deixa de ser interessante. Outra coisa, eu tô sentindo uma necessidade quase que sufocante de falar desse assunto, mas de forma alguma eu pretendo falar isso de uma forma clichê. Esse vídeo não é um vídeo que vai ser um vídeo lugar comum, que vai encerrar com um lembrete sobre o quanto é importante você fechar a torneira na hora de escovar seus dentes. Não, esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre o fato de nós seres humanos estarmos transformando o planeta. E eu não tô falando só sobre construir pontes ou prédios, Eu estou falando de mudanças significativas na estrutura geológica do planeta. A gente está interferindo em processos geológicos. Eu não sei se já deu pra você entender a gravidade da situação. Um grupo de cientistas afirma que nós não estamos mais vivendo no Holoceno, que é a era geológica que até então a gente acreditava estar vivendo, mas que na verdade, a partir dos anos 50, inauguramos a era geológica chamada Antropoceno. Dizer que nós mudamos de era geológica é o mesmo que dizer que nós seres humanos causamos mudanças tão significativas no planeta que nós produzimos uma nova assinatura estratigráfica. E essa assinatura estratigráfica, que a gente pode encontrar nos sedimentos e no gelo, é uma assinatura diferente da do Holoceno. Tá, e aí você me pergunta com razão o que é uma assinatura estratigráfica. Eu vou tentar deixar isso bem simples de entender. Quando a gente fala de estratigrafia, a gente está falando de uma das áreas de estudo da geologia. A estratigrafia estuda as camadas de rocha, assim como os processos de formação dessas camadas, que também são chamados de extratos. Então, quando a gente diz que os seres humanos causaram mudanças na estratigrafia, o que a gente está dizendo é que, na verdade, as mudanças que nós fizemos são tão significativas a ponto de interferirem nos processos de formação das camadas de rocha do planeta Terra. Vou repetir, os seres humanos causaram mudanças na formação das camadas de rocha do planeta Terra. Pois é. E o que eu acho mais impressionante, que eu fico mais horrorizado, é a escala de tempo disso. Porque, tipo assim, as eras geológicas, elas têm escalas de, tipo, milhões de anos. E isso, olha, tipo, o Holoceno não durou 10 mil anos, eu acho. Foi, tipo assim, a gente mudou ultra-precocemente uma era geológica, saca? Numa escala de, tipo, 50 anos, um negócio que era pra durar, tipo, 50 milhões. É muito absurdo. E assim, eu tinha um bando de cocôzinho, assim, na crosta da Terra, né, fazendo estrago, assim. É, estrago. Eu sinto que a gente tem momentos em que a gente é extremamente antropocêntrico, né, de achar que os seres humanos são as grandes criaturas, superiores a todas as outras, muito poderosas, e momentos de completo desprezo ao nosso poder de destruição. E isso vai muito do quanto nos convém, né, acreditar. Tipo, ah, pra comer carne, beleza, nós somos muito superiores a todo mundo. Agora, pra diminuir a emissão de poluição e de... Não, não, nós somos tão pequenos. É o peito do boi, que tá gostando de sacanagem. É isso, nós somos muito pequenos pra causar um impacto no planeta. Dá pra previar bem o assunto e dizer que as assinaturas estratigráficas que marcam o antropoceno têm três origens básicas. O desenvolvimento tecnológico acelerado, o crescimento rápido da população e o aumento no consumo dos recursos naturais. O resultado dessa receitinha é catastrófico. Aumento no uso de metais minerais, de combustíveis fósseis, fertilizantes pra agricultura e a transformação dos ecossistemas litorâneos e da superfície do planeta Terra. Tudo isso pro nosso próprio uso. Os produtos da mineração, o massivo descarte de lixo, as construções e a urbanização são aquilo que nós podemos chamar de depósitos antropogênicos recentes. E esses depósitos de materiais que têm origem na atividade humana causaram o surgimento de novas formas de rocha. Isso porque todo material geológico que tem potencial de durar muito tempo pode ser chamado de rocha. Ou seja, todo esse material que os seres humanos vêm produzindo aos montes nos últimos tempos, todo vidro, cerâmica e ligas de cobre, por exemplo, se tornam resíduos que geram cicatrizes nas camadas de rocha mais recentes do planeta Terra. Só que isso simplesmente não é tudo. Tem também o alumínio, que quase não existia na forma nativa antes do século XIX e começou a ser produzido de forma absurdamente acelerada a partir dos anos 50. E tem o concreto, que foi inventado no Império Romano, mas se tornou o principal material de construção depois da Segunda Guerra. E só nos últimos 20 anos, a humanidade já produziu mais da metade de todo o concreto já produzido na história. Pensa, ele foi inventado no Império Romano. E também tem o plástico, que foi desenvolvido no início do século XX e que hoje em dia, a produção anual de plástico equivale à biomassa humana do planeta. Ou seja, a gente produz anualmente uma quantidade de plástico que é equiparável à massa de todos os corpos de todos os seres humanos do planeta somados. E qualquer pessoa que já teve a oportunidade de estar perto de um rio poluído, já pode ver com os próprios olhos a velocidade com que o plástico se espalha na água. Hoje em dia, já se encontra partículas microscópicas de plástico em águas profundas e dá pra dizer que o plástico é quase onipresente nas águas do planeta Terra. Os nossos tecnofósseis já tomaram conta do nosso planeta. Você tá vendo que definitivamente não é sobre a água que você desperdiça enquanto escova os dentes? Aqui eu tô dando só alguns exemplos, mas eu vou deixar o link completo desse artigo nos comentários se você tiver a fim de sentir o mais completo e puro desespero. Tá, e o que que o Leonardo DiCaprio tem a ver com isso? Então, em 2014, Leonardo DiCaprio foi nomeado The United Nations Messenger of Peace on Climate Change. A responsabilidade que foi atribuída a ele é de espalhar essa mensagem a respeito da importância de prestar atenção nas mudanças climáticas. E ele brinca que ele é o cara errado pra essa missão porque além de não ter muita informação sobre esse assunto, ele é meio pessimista a esse respeito. E o documentário Seremos História nada mais é do que a jornada do Leonardo DiCaprio em busca de informações a respeito das mudanças climáticas. E surpreendentemente, ver as mudanças climáticas através do lindo par de olhos do Leonardo DiCaprio é bem interessante. Não, eu acho uma estratégia genial porque fica mais interessante mesmo, né? Eu fico pensando naquele filme lá A Grande Aposta filme muito bom inclusive tem seus problemas mas que para poder falar um pouquinho de economia coloca lá a galera muito bonita numa banheira de espuma e fala assim como vocês não vão prestar atenção? a Margot Robbie no Amanhã de Espuma explicando o crédito subprime sensacional e aí resumo que é o único jeito de deixar interessante será? é uma pessoa bem bonita com um belo par de olhos e conta resolveu por isso que a gente está aqui falando com vocês primeiro porque ele é um astro hollywoodiano ao mesmo tempo que ele está nesse lugar de privilégio essa redoma dourada de fama sucesso e Oscar ele também está num lugar meio complicado quando o assunto é mudança climática a pegada de carbono do Leonardo DiCaprio não é exatamente pequena a gente chama de pegada de carbono a emissão de carbono de um determinado indivíduo dá pra medir também a emissão de carbono de um evento ou de uma empresa enfim o que não dá pra negar é que o dano que o Leonardo DiCaprio causa ao meio ambiente é muito maior do que o dano que eu causo ou que você causa a não ser que você tenha uma mineradora particular mas isso é improvável eu não esperava que o documentário fosse ser tão aberto e tão direto a respeito disso e isso acabou sendo uma surpresa bastante positiva pra mim não é sobre a água que eu e você desperdiçamos enquanto a gente escova os dentes mas talvez seja pelo menos um pouquinho sobre as mansões os jatos e as piscinas do Leonardo DiCaprio não dá também pra gente achar que qualquer contribuição individual é desprezível outro aspecto interessante é que na época da gravação desse documentário o Leonardo DiCaprio tava gravando aquele filme do Inharitu O Regresso o filme que rendeu pra ele o tão esperado Oscar cê lembra? o documentário mostra uma curiosidade de making of do filme que é muito interessante e que eu não conhecia e assim é tão oportuno que até parece coisa de Hollywood enfim o que acontece é que devido às mudanças climáticas o set do filme inteiro simplesmente derreteu e toda a equipe de 200 pessoas teve que ser relocada pra outra ponta do continente eles saíram do Canadá e só conseguiram achar neve em Ushuaia dá pra acreditar? pra quem gosta de cinema é bem interessante ver esse tipo de curiosidade no meio do documentário porque acaba que essas produções elas infelizmente tendem a ser meio que parecidas demais é como se você já tivesse visto uma meio que você já viu todas mas esse não é o caso de Seremos História além disso outra coisa interessante é que o DiCaprio viaja pra lugares que tem perspectivas muito únicas e especiais a respeito das mudanças climáticas além dos Estados Unidos é óbvio ele vai pra Índia pra China ele vai até a ilha de Kiribati a Sumatra na Indonésia ele visita geleiras e oceanos todas essas perspectivas são muito interessantes e você pode conferir assistindo o documentário que tá disponível na Netflix e se você é desses que gostam dele saiba que tem Elon Musk no documentário também o antropoceno tá aí essa discussão toda é muito recente e esse artigo que eu tô discutindo e que baseia o vídeo foi publicado em 2016 na revista Science e esse artigo ele é importantíssimo pela quantidade de evidências que ele reúne o que eu acho é que nessa altura do campeonato com tanta informação com tantas evidências e com acesso tão fácil a esse tipo de informação é só você clicar no link que eu vou deixar nos comentários a gente não pode mais aceitar qualquer discurso que negue as mudanças climáticas aliás a gente não pode aceitar nenhum discurso que menospreza o impacto que os seres humanos estão causando no planeta Terra não é demagogia não é coisa de ecochato e definitivamente não é alarmismo são mudanças na estrutura geológica do planeta e se esse vídeo de alguma forma abriu seus olhos pro fato de que esse assunto não pode mais ser deixado em segundo plano bem meu trabalho por aqui tá feito eu espero que esse vídeo tenha trazido novas informações pra você a respeito das mudanças climáticas do antropoceno e eu não poderia deixar de falar que muitas das informações que eu trouxe até vocês me foram passadas num mini curso que eu fiz com o professor gringo fantástico chamado Jorgen Brum em algum momento do ano passado ou do ano retrasado esse curso acabou rendendo uma publicação sobre o antropoceno na mídia e um dos capítulos quem escreveu foi euzinha aqui tá disponível de graça na internet eu vou deixar o link aqui nos comentários até a próxima